Sinto uma sombra invadindo o meu viver Eu vejo um muro ao meu redor O sol não brilha mais pra mim A tempestade irá surgir e irá me proteger Podem tristezas encobrir o teu viver Podem surgir as tentações Não tenhas medo, existe um Deus O mesmo Deus que te criou Ele irá te proteger Com sua força destruirá Nenhuma pedra sobrará E esse muro logo irá cair E a luz de Deus vai ver E essa luz entrará Em teu viver Sinto uma sombra invadindo o meu viver Eu vejo um muro ao meu redor O sol não brilha mais pra mim A tempestade irá surgir Quem irá me proteger Podem tristezas encobrir o teu viver Podem surgir as tentações Não tenhas medo, existe um Deus O mesmo Deus que te criou E ele irá te proteger Com sua força destruirá Nenhuma pedra sobrará E esse muro logo irá cair E a luz de Deus vai ver E essa luz entrará Em teu viver Com sua força destruirá Com sua força ele destruirá Nenhuma pedra sobrará E esse muro logo irá cair Com sua força destruirá E a luz de Deus vai ver E essa luz, essa luz entrará Em teu viver Oh, deixa a luz de Deus entrar Deixa a luz de Deus entrar Deixa a luz de Deus entrar Na tua vida Glória 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 a Deus Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Aplausos Aplausos Aplausos